Oi minha gente, deixa eu explicar aqui rapidinho pra vocês o que é que vai acontecer nesse vídeo de hoje que era pra eu ter postado ele ontem, gente, aqui no canal, mas o que é que acontece? Ontem eu fiz umas gravações dentro do shopping center aqui de Maceió e dentro do shopping, como vocês sabem, ele sempre tem sons ambiente, né? Isso, tava entrando que só, gente, eu tô aqui no condomínio onde o Jadiel mora aí eu vim pra cá pra conversar com vocês aí tá ventando bastante, minha gente, aqui deixa eu dizer, aí minha gente, eu tive problemas pra postar porque o YouTube ele não aceita som ambiente, dependendo do som ambiente, tem músicas então eu preciso da autorização do músico pra poder liberar o vídeo então como eu não sabia que música que tá, eu não lembro que música que eu tava tocando eu muito menos sei qual era o músico pra pedir a autorização dele então por essa razão eu vou ter que tirar o áudio de algumas partes do vídeo, gente aí pra que vocês entendam, vai ter partes aí do vídeo que vocês não vão ouvir e não vão entender o que é que eu tô falando então eu vou ter que narrar pra vocês, tive que editar o vídeo todinho pra eu narrar pra vocês o que é que eu tô falando, o que é que eu tô fazendo e o que é que eu, assim, tô mostrando lá no shopping, tá? eu espero que vocês entendam aí a situação, mas o vídeo tá muito lindo fiz com todo o amor e carinho do mundo pra vocês, vocês vão gostar, eu tenho certeza só que vai ter esse pequeno diferencial, tá, gente? que eu não vou poder usar o áudio original por conta de direitos autorais tá bom, minha gente? Curtam aí o vídeo, tá muito bacana Olá, minha gente! Hoje o canal City Primavera está num cenário diferente minha gente, pra quem tá chegando agora, eu sou a Luana, muito prazer sou a filha da Dona Verinha, a dona deste canal muita gente tá chegando aí através de o Alan, através da Alessandra, a rainha dos pios obrigado, gente, sejam bem-vindos vou adiantando aqui pra vocês que essa semana a gente vai ter uns vídeos diferentes aqui pro canal a minha mãe ficou lá no interior, ficou lá no sítio, no nosso sítio e eu tô aqui em Maceió, na capital Lagoana e essa semana eu vou produzir vídeos daqui, gente tem que passar essa semana aqui e eu vou virar a câmera pra vocês verem onde é que eu tô num lugar invejável minha gente, tô sem máscara a pandemia não acabou não, tá? eu tô sem máscara porque não tem ninguém aqui próximo de mim, ó ó onde eu tô, gente tô nesse cenário, minha gente, ó não tem ninguém aqui perto, tá? porque o risco de contágio do vírus, gente é sempre através de outros humanos, né? ou se você tiver contato com alguma superfície que esteja contaminada e você leva a mão no rosto, nos olhos e essa é a forma de contágio, tá? aí eu não tô correndo risco nesse momento aqui por isso que eu tirei a máscara pra vocês me escutarem melhor tá ventando muito, mas eu sei que vai dar pra vocês ouvirem direitinho e por essa razão eu tô sem máscara por isso, tá? minha gente, não se preocupem tô com álcool em gel na bolsa tô sempre higienizando as minhas mãos e tomando todo o cuidado e protocolo possível aqui de higiene, tá certo? aí minha gente, sempre que eu venho aqui em Maceió o tempo que eu morei aqui eu sempre gostei sempre de estar vindo aqui ver o mar pra repor as minhas energias e cá estou eu tô aqui repondo as minhas energias e daqui a pouquinho eu vou no shopping que fica bem aqui vou pegar essa rua aqui subindo pra ir pro shopping e lá do shopping dá pra ver uma vista maravilhosa, minha gente aqui dessa visão, dessa praia aí já já eu levo vocês lá, tá bom? deixa eu só ter aqui o meu momento de reflexão meu momento de recarga de energia e já já eu levo vocês pra verem uma das vistas mais bonitas aqui de Maceió então minha gente, já vai deixando o joinha aí que o vídeo hoje tá bem diferente, tá bem maneiro eu sei que vocês vão gostar não esquece de deixar o joinha, tá? e semana que vem eu volto com a dona Verinha ela não pode vir, minha gente não pode sair eu e ela e deixar o meu pai aí ela não vai estar aqui comigo esses dias eu vou estar fazendo vídeo sozinha, tá? sem ela aguentem aí a saudade, viu? pronto, gente agora eu vou lá dar um pulinho lá no shopping pra mostrar pra vocês deixando a praia aqui e o shopping fica ali eu vou virar pra vocês verem a distância que é o percurso daqui até o shopping olha lá, gente o shopping fica ali na frente, ó aquele dali ai, tá tremendo chega fica ali, gente, o shopping eu vou dar essa caminhadinha até lá quando eu chegar lá eu começo a gravar pra vocês, viu? ó, gente, aqui fica uma pousada quem tiver interesse quem tiver interesse aqui é o bairro de Cruz das Almas aqui em Maceió é um bairro tem bastante coisa por perto aí, essa aqui é uma pousada bem legal pra quem quiser fazer esse passeio beleza, gente? agora vou guardar o celular, né? porque cidade grande não é interior, não quando eu estiver no shopping eu volto com vocês pronto, minha gente já tô aqui no estacionamento do shopping ó, saí ali naquela rua a praia ficou pra trás ali desses prédios, ó a praia tá lá atrás aí eu vou subir agora vou subir agora lá em cima no shopping, ó tô aqui em frente do shopping, parque vou subir ali em cima pra mostrar vocês a vista lá em cima é o segundo andar aí vou mostrar a vista pra vocês aqui é a entrada a entrada do shopping esse shopping, gente ele foi inaugurado em 2015 se eu não tô enganada finalzinho de 2015 pro início de 2016 ó, ele é recente mas é o mais top vou entrar agora lá dentro eu mostro mais detalhes pra vocês bom, gente nessa parte eu tinha acabado de entrar no shopping aí já tinha música a música tava bastante alta então precisei retirar o áudio aí eu tô mostrando que logo na entrada do shopping tem um supermercado o Unicompra e tô explicando aí pra vocês que eu vou subir até o segundo andar do shopping que no segundo andar ele tem uma vista muito incrível pra o mar pra essa praia que eu tava no início do vídeo eu tava numa praia e do alto desse shopping o shopping dá a vista logo diretamente pro mar é muito lindo de se ver essa parte aí eu tô no térreo ainda aí vou subir pro primeiro andar e depois vou subir pro segundo andar é um shopping muito bacana gente eu tô mostrando ali que é o segundo andar vou tá ali em cima daqui a pouquinho acompanha aí o vídeo são muitas lojas gente esse é o shopping que eu acho mais bonito aqui de Maceió esse é o shopping mais bonito ele foi esse shopping ele ele foi muito bem planejado a estrutura dele é incrível então assim é muito recomendado quem visitar Maceió visitar esse shopping nessa parte tá tendo essa exposição aqui de livros que eu achei incrível gente qualquer livro custava 10 reais e tava uma maravilha mas eu nem nem passei pra ver como é que tava os livros mas tinha livro infantil livro adulto livro de conto um monte de livros aí eu segui pra parte de cima nesse momento tô subindo pra o primeiro andar que é onde ficam mais lojas lojas de roupa loja de sapato loja de tudo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Deixa eu ver se é... Aê! Olha, gente! Eu tava ali embaixo na estante. Olha. Neste tanto eu tava ali, gente, na praia. Agora eu tô aqui. Quem gosta de altura aí, não olhe para baixo. Não olhe para baixo. Olha. Dona Verinha, a senhora lembra que eu trouxe a senhora aqui? Tem uma foto do meu Instagram, minha gente. Eu com a Dona Verinha aqui. Olha. Diga aí, minha gente. Eu andei, viu? Ó. Por aquela rua ali. Aí desci lá para a praia primeiro para mostrar lá para vocês. Aí depois vim, andei esse percurso todinho. Andei por aqui. Para ter essa visão maravilhosa. Aqui é o Shopping Park, minha gente. Shopping Park de Maceió. Aqui é um pouquinho de Maceió para vocês. E esse é o último andar, gente. E essa é a vista que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem dessa experiência, dessa viagem. Trouxe vocês aqui com o maior carinho do mundo, viu? Perfeito, né? E aí, gente? Ó, dá uma foto, hein? Perfeito, perfeito, perfeito. Fica aí, gente, ó. Subir aqui, apreciar a vista, refletir, agradecer. Muito bom. Muito bom, minha gente, ó. E, gente, aí esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, apesar desse pequeno imprevisto. Mas tudo é experiência, né? Tô aqui chegando, que eu saí. Fui rever uma amiga minha da faculdade. Tô chegando agora na casa da minha irmã. Aí, gente, houve esse pequeno imprevisto, mas tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E agora eu já sei que não pode gravar vídeo no shopping por causa do som do shopping. O YouTube não permite. Tá bom, minha gente? Um cheiro para vocês. E amanhã tem mais vídeo com coisas muito bonitas aqui de Maceió. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.